Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao nosso Mr. M News, aqui o Jornal Meu, o Seu, o nosso Jornal do Concurseiro, diário de segunda a sexta-feira, trazendo sempre as principais notícias de concurso e análise também, dicas e motivação e puxada de orelha para você estudar para concurso público, tudo aqui no canal só, que é o Mr. M News Concurso, então vem fazer parte da família Mr. M News, estamos chegando próximo dos 40 mil inscritos, graças a você que se inscreve no canal, lembrando que 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então por isso a gente faz esse momento solene todo o Jornal Mr. M News, que é os 3 segundos da sua inscrição no canal. Vamos lá? Se inscrever no canal, se não, aguarda até o final, que se valer a pena você se inscreva, tá certo? E vem fazer parte da família Mr. M News Concurso, colocar plaquinha de 100 mil é possível? Talvez sim, eu acho impossível hoje, mas tudo é possível se você me ajudar aqui a fazer esse canal crescer cada vez mais. Pois muito bem gente, então começando aqui as notícias de hoje, fazendo corte, seja muito bem-vindo, nós queremos trazer aqui hoje, falar com você sobre um concurso policial que eu acompanho faz tempo, né? Desde o início, então diferentemente de alguns cursinhos e sites que é só de venda mesmo, que o pessoal só acompanha até sair a prova. Se eu aprova, ninguém mais fala do concurso, né? Ninguém tá mais nem aí. E eu quero trazer pra vocês aqui então, que eu me preocupo sim com essas notícias que a gente tem, né? Do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos uma situação aqui sui generis, né? Diferente, onde que o Ministério Público pede esclarecimentos, tá? Por eliminação de candidatos. Gente, como que está lá? E lá está no finalmente, está na investigação social dos candidatos aprovados no concurso. Concurso policial, assim ó, tem que bater palma pra quem passa em concurso policial, porque é uma saga, tá? Você tem um custo muito elevado pra ser policial de qualquer área hoje no Brasil, porque você faz a prova, você passa pro TAF, você tem que fazer o TAF, você tem que viajar pra, tem que entregar os exames, tem que fazer vários exames que dá na média aí 4, 5 mil reais pra você fazer os exames laboratoriais, todos os exames que precisa pra ser aprovado no exame médico. Depois tem, por último, ainda tem a investigação social. E aqui, que é o finalmente do concurso, é a última etapa, praticamente, antes de você ser nomeado ou ir pro curso de formação, no Distrito Federal, então, muitas pessoas eliminadas. Gente, olha, se chega ao ponto de termos tantas denúncias aqui no Ministério Público, e a ponto de o Ministério Público pedir esclarecimentos, é uma situação sui generis, que eu não vejo todo concurso, a gente tem investigação social em todos os concursos policiais, mas esse é um que salta aos olhos, que tá dando problema aqui. Se o Ministério Público entrou com esse pedido, é porque algo, no mínimo, pra ser esclarecido, tem que ser, que não é o normal, que está acontecendo diferente, tá? Então, olha só a reportagem que nós temos. Então, o concurso está em andamento, com 2.100 oportunidades pra soldado, que nós já sabemos, tá? Mas, após a eliminação de mais de 200 candidatos na fase da investigação social, o Ministério Público do Distrito Federal se manifestou solicitando ao Instituto AOCP e à própria Polícia Militar do Distrito Federal explicações sobre o contexto dessas eliminações. O resultado da etapa foi publicado ainda no dia 20 de maio, tá? De acordo com os candidatos, agora vamos ver o que os candidatos falam, tá? Várias eliminações foram justificadas com base em boletins de ocorrência e processos arquivados, sem trânsito em julgado. Em um dos casos, a participante de 26 anos afirmou ter sido eliminada em decorrência de um boletim de ocorrência feito após ter sido envolvida em um acidente de trânsito. Na ocasião, a ocorrência não gerou inquérito policial sequer. Olha só, gente, que situação, né? Ocorre que tal critério está em discordância com o entendimento do STF e TJ também, que prevê que o candidato não pode ser eliminado com base em investigações ou ações penais sem trânsito em julgado, né? Tudo bem que a gente sabe que tem a situação também, a Polícia Militar, ela é mais restritiva, tá? Na questão de eliminação de candidatos. Eu também sei que vários candidatos na Justiça conseguiram, né? Foram eliminados e conseguiram na Justiça dar andamento porque tinha uma situação que não teve o trânsito julgado, mas com base naquele inquérito e tal, foram eliminados. Então, eu sei que a Polícia tem esse critério mais, assim, de olhar tudo. Ah, você teve uma ocorrência policial, por exemplo, de alguma coisa, assim, mais grave, eles podem até eliminar. E depois, na Justiça, você constentar, reverter caso a caso. Agora, a grande questão aqui que a gente vê, por exemplo, esse caso, uma ocorrência de trânsito, tá? Mesmo que você bata o carro, que você tenha culpa numa ocorrência de trânsito, tá? Eu não vejo isso como impeditivo pra você ser eliminado numa prova de Polícia Militar, né? Ah, se pegar isso, então, você pega e exonera um monte de policial que tem hoje, porque constantemente, eu acho que qualquer um tá apto a se envolver por um erro, descuido, né? Acabar ocasionando um acidente de trânsito. Isso aqui não é, novamente, foco pra eliminação. E por isso, em razão desses tipos de casos na eliminação, é que tá suscitando a manifestação do Ministério Público aqui, né? Então, por outro lado, o edital do concurso, olha só, da polícia, diz o seguinte, a possibilidade de eliminar candidatos nessas circunstâncias, que é o que eu disse, na Polícia Militar, o edital prevê mais restritivo. Você pode ser eliminado por outras coisas. Se é um concurso que não é de policial, não tem batata, não vai eliminar sem ter o trânsito julgado qualquer tipo de ocorrência, tá? O ofício do Ministério Público expedido pelo promotor de Justiça Federal, Fabiano Mendes, Rocha Peloso, no dia 29 de maio, dá o prazo de 10 dias para que eles se manifestem, a banca e o próprio órgão, a própria Polícia Militar. Esclareçam essas alegações. Segundo o portal Metrópolis, a banca organizadora afirmou que as etapas da sindicância de vida pregressa e a investigação social não são responsabilidade da banca, são da Polícia Militar. Então, aqui, novamente, uma informação, não é a banca que faz a etapa da investigação social no caso da Polícia Militar e Justiça Federal. Acredito também nos outros, tá? Então, aqui, claramente, é o desejo da Polícia Militar que, nesses termos aqui, não seja a Polícia Militar e está barrando, tá? Então, a corporação, por sua vez, vamos ver, a corporação destacou que a atribuição de avaliar a constitucionalidade das disposições e procedimentos cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. Basicamente, assim, a PM do Distrito Federal diz o seguinte, ó, cara, é a justiça que vai definir, para analisar isso aí, né? Só cabe ao Judiciário avaliar se é constitucional ou não as disposições e os procedimentos que a Polícia Militar está tomando. Então, assim, ó, você acha que é inconstitucional? Então, o Judiciário vai decidir. É isso aí, né? E quem que sofre, basicamente? É você, concurseiro, né? É essa menina. Eu me coloco no lugar dessa menina que foi eliminada por ter uma ocorrência de trânsito. Aí busca o MP, o MP está buscando explicações. E se ele achar que não é condizente, que está havendo algo irregular ou até inconstitucional às eliminações, o próprio Ministério Público pode entrar na justiça contra essas eliminações, tá? Fazer aqui, ó, porque é a coletividade, não só uma pessoa, são várias pessoas. Por isso que o Ministério Público está atuando. E, na pior das hipóteses, essa candidata vai poder entrar judicialmente, aí gastar seus 4, 6 mil reais, né? Tirar dos estudos 4, 6 mil reais para entrar com uma ação judicial através de um advogado. Porque é isso que o advogado cobra, no mínimo, é 4 mil reais para você entrar com uma ação desse tipo, né? Então, veja que, no final das contas, quem sofre é sempre nós, concurseiros. Enquanto não houver uma lei clara para concursos públicos, né? Infelizmente, a gente acaba sofrendo sempre. Mas é isso aí, gente. Então, a gente traz a situação, novamente, uma ocorrência sui generis, diferente. Não ouvi falar em outros concursos que o Ministério Público tem intervido em relação à investigação social. Então, a gente traz a informação para você aqui, principalmente você que faz concurso policial, aqui no nosso canal Mistreme dos Concursos e Deus no Controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos Concursos.